Fala gurizada, aqui na área tudo bem com vocês e hoje vim trazer um vídeo de Super Misty Boy Por que tá 30 fps, eu não sei, eu não sei Enfim, tem um Patrick aí de fundo, Coneco, essas porra aí, tá de fundo Mentira Tipo, foda-se Ah, eu já passei o primeiro mundo, não, eu completei não É porque você já me apresentei Ah é Só saiu o vídeo novo pro Patrick, cara Vídeo de quê? Do Pato Papão? Curtindo o Leirão? Pato Papão, Curtindo o Leirão Como é que é a abertura dele? Esqueci como é que fala, eu não sei o que fazer aqui, como é que é? Quack Errei Ele tem o Quack Engraçado que ele na BGS, ele foi de... com camisa de hockey, de pato Uns 3 dias, sabe ligado? Imagina, essa porra tá suja pra porra Cê sabe que o PS4 já tá tendo problemas em gravar e rodar joguinho? Sabia disso? É, tipo, nunca compara que eu só jogo LOL, então... Porra, eu sou tipo, eu tô comentando altas notícias aí, mano, comentar junto, namorar mesmo Eu sou muito ruim nesse jogo, véi Eu sou um... eu tô... eu sou horrível em jogo de plataforma, cê não tem ideia Sabe a... sabe a... sabe a... Sabe a... sabe a... Não é, véi, só pra me irritar Cara, eu sou muito ruim em jogo de plataforma, muito mesmo Isso aí, eu sou muito ruim em jogo de plataforma Cê pode me chamar que eu manjo tudo, tá diabos? Ele é... ele é manjador de D-Losses, véi Não, eu sou o Jô Suá Eu, eu vou... vou aqui no... Cara, esse é o narrador do Super Mistball, ele tem AIDS E você é um filho da puta! Seu filho da puta! Ele fala com uma cara que é muito feliz, véi Com uma cara? Tipo, ele parece que tem uma cara muito feliz, cara, isso não é certo Não, eu não quero nenhuma sopinha, eu detesto sopinha Mentira! Filho da puta! Seu filho da puta! É, ok Eu realmente esqueci como é Super Mistball Apesar de eu ter vindo isso, tipo, uma semana atrás Tipo, imagina um pedaço de carne, imaginou? Imaginou? Um pedaço de carne Dá pra jogar esse jogo em browser, né? Browser, tipo... Ele é muito leve, dá sim Só que ele é muito difícil E sangrento Porque um pedaço de carne é bulante E sim, ele deixa... Tipo, tem... Hã? São só plataformas ou tem... Algo que, tipo... Apareça do nada e te ferre? Depende, tem fase de boss Não, você atira? Não, eu sou pedaço de carne, véi Onde é que você vê que pedaço de carne atira? Eu não consigo passar de uma fase Tá realmente irritante isso Onde é que você vê que pedaço de carne atira? É boa pergunta Pessoal, não sei Vamos pensar agora onde é que pedaço de carne atira Ah, eu consegui Tem um cara que é muito malvado Ele tem um monóculo É um Mario Mario Aquelas versões que tá tudo bugada Que tem terror Creepypasta Que piada velha Tipo isso, tipo Cara, tô na fase do inferno aqui, véi Na boa, socorro Inferno? É tipo, é um monte de foguinho E tem plataforma que destrói Tem fogo, você é uma carne Isso não é bom Não, é bom, ficou tostadinho, gostoso E muito sexo É indelícia Ah, delícia, cara Esse churrasco Já pensou uma carne comendo outra? E muito sexo E muito sexo Necrofilia? É... Tipo... Buguei Uma carne comendo outra É tipo, necrofilia, véi NÃO Inclusive... É só hoje que eu vim perceber uma coisa Tipo, não tem os poros No LoL Sim Tinha um negócio Que você procurava no Google Você procurava dead poro Que em inglês seria tipo, poro morto Sim Aí chegava o Google e te corrigia Ele pegava o poro e colocava um N no meio E aí ficava dead porno Nossa, que piada velha Sex Nossa E aí você ia procurar e aparecia tipo, um zumbi Zumbi Ah, salvei ela Ah não, level complete Aí apareceu um filho da puta e ele me roubou Onde é que eu vi isso antes? Esse é o filho da puta do monoculo Filho da puta! Olha, pode fazer parkour Legal Pode, deixa sangue nas paredes Sangue da própria carne FUDEU DE VEZE! Faz parkour Que deixa sangue de carne Que delicia Cara, faltam poucos levels pra completar o mundo Pô, eu não consigo pular, véi Ela desliza muito Ah não, eu acho que eu não vou conseguir completar o mundo não, véi É muito difícil, véi AAAAAHHHHHHHHHHHHH AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tá, ok What the fu- 2.000 anos depois Pera, pera, pera Caralho, eu sou muito manjado do filho Ôh, leva meu filho Não mais que eu cara Não, eu não manjo não Porque eu morri lá no final, eu tô puto Agora a fase tá subindo aqui Vim, que insano Tem que manjar, cara Eu já sei não Eu já sei não Ah mano eu odeio essas fases que tem uma serra que é atirada, ela é jogada nos outros LOL É muito distraçante Olha isso, eu não tenho o timing dos bagulho É tudo burrice É muito difícil Ah, não Burrice Eu acho que é Como se a carne estivesse Estivesse sendo cortada, esmagada, estuprada Ai Legal Sex Os barulhos são muito pervertidos, cara Se você que assiste Hentai, rapaz Sex Aê, parceiro É, 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 justamente isso Demenha muito o Hentai Sex Um anjo do Hentai, cara Eu vou deixar sua identidade anônima antes que você seja estuprado É, não, é que porra de Hentai, eu vejo... Sex Ah mano, eu tô muito habilidoso, que isso Não, não Aposenta aí, fera Aposenta o Super Meat Boy Eu sei que vai ter um boss que vai me fuder muito depois de falar isso Ah mano, eu desisto Ó, eu desisto Eu não sou o gamer de verdade Eu não consegui passar a minha fase de Super Meat Boy Caramba da puta Eu admito Eu não consegui Se vocês quiserem eu gravo mais do Super Meat Boy Mas depois de terminar aqui eu vou editar essas Pananá aí pra ver tudo amanhã Alguma consideração final aí do moleque de carne? É... Ele é um filho da puta É... Seu filho da puta Gostei e se inscreva se você gostou do conteúdo Até a próxima... Pessoal... Do polvo de carne Falou Falou velho, valeu, falou e até mais Fui Tchau 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 AAAAAA! AAAAAA! AAAAAA!